Música Música Que carro é esse? A prima Olha o listano Caraca, isso é Música 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 Rapaziada, voltando as cenas de evento A gente deixou de gravar as cenas de evento Porque não tava tendo evento da hora Que eu queria colocar, mano, só que tivesse de melhor E é isso que a gente vai gravar hoje Só que tem um problema, a câmera acabou ficando em casa A gente vai gravar tudo no celular, então não vai ter aquela Qualidade perfeita que vocês estão acostumados Mas a qualidade ainda assim tá boa Fechou? Tamo junto e assiste até o final Que tá muito bom, a gente só vai deixar o que tiver De mais da hora aqui no Interflux Pra você saber quando vai ter esse próximo evento Segue esse Instagram aqui, ó Música 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 Vai explodir. Tchau. Tchau, tchau. Boa viagem. Tchau, meninas. Todo mundo me pergunta onde que estão as fotos da Avenida Europa. Tá nesse Instagram aí que tá aparecendo. Nesse babaca que tava pra gente aí. Nesse babaca. Que faz as fotos. Cruzão pra porra, você. Tá bom também, tá bom também. Você vai, você vai ver. Eu vou. Ah, acompanho você lá na Paulina. Lá na Augusta, lá. Na Europa. Na Europa? É. Como será? Da hora. É nóis. Valeu. Valeu. É ronda? É ronda. Rondeiro, pô. Tem mais dor. Rondeiro, pô. Oxe. O HB vinte anos atrás, véi. Que que é isso? Eu vim de áudio, véi. Vim de áudio. O que é isso? O município, posição maravilhosa Olha isso Tem de evento e tudo mais, aí você tem. Foda, ó. Grava, atentado, Chico. A câmera tá ruim. Opa! Opa! Caral! A câmera tá ruim. Caralho de porra! Caralho de porra! Nossa, olha! O que é? Uma zero! Olha isso, velho! Tchau, tchau. Ô, esse coupe branco é aquele turbo. É, ó lá, mina, mina, mina. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Valeu. Opa! 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 Opa!